Oi, bom... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse é Elden Ring. Elden Ring, Elden Ring. Estamos aqui transmitindo em primeira mão. Elden Ring. Como vão vocês? Olá, Quintino. Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub, obrigado pelo sub. Vocês vêm de volta aos oito meses. Que loucura, né? Um ano e meio. Por que não? Rodrigo Cortes. Obrigado. Vinte e nove meses. Caracoles. É... Dois anos e um quebrado aí. Ahn... 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 Tava aqui. Né? Tava aqui. Pensando. E aí... Poxa, por que não? Né? Por que não? Por que não voltar... Ahn... Ver onde nós estávamos... Nessa... Nessa gloriosa conquista do Império Chinês. Do século II. Não é? Ih... A gente tava se defendendo, né? Porque tinha um filho da puta aqui no meio... Que tava atacando a gente, né? Ih, porra. Lucas, obrigado pelo sub. Seja bem-vindo de volta. Não é legal isso de atacarem. A gente precisa se defender. A gente precisa se defender. E... Bem na nossa capital eles estão atacando. Isso é um problema. Quem que tá atacando a gente mesmo? Não dá pra saber o general que é. Bom... O André vai. Vamos... Vamos colocar a patota toda aqui. Ahn... Eu vou colocar o... O Xarodun. Xarodun, meu homem. Mas ele tá cansadinho, né? Coitado. Não quero... Não quero desgastar ele. Ahn... Ele escreveu que o André... Porque eles se casaram, sim. Não só eles se casaram, como também tiveram uma filha. É... É muito importante. O Xarodun tá cansado também. Tem uma turma que tá cansada, né? Vou colocar o... O Fajan. Caralho, é uma galera que tá me atacando, né? Porra, por que tem gente me atacando? Fiz nada pra vocês. O Fajan. O Fajan. O Fajan. Ahn... Você gosta de skill com skill tree? Você já viu a skill tree do Path of Exile? Sim. Eu vi. Ela é... Ela é bem... Bem incrível. Bom, ok. Acho que a gente tá no esquema aqui. Quebrei o dente. Vou ter que... Daqui a pouco. Ai. Ficar na live vai até dar hora pra ver se eu devia um pouco a sua idade. Fique conosco. Espero que... Espero que a gente consiga... Aliviar um pouco o seu... O seu... A sua... A sua tristeza. Vamos fortificar essa base aqui um pouquinho. E esse... E essa base aqui também. Ahn... Eu preciso lembrar... Eu preciso lembrar como é que joga isso. Eu não faço ideia de quanto custa um procedimento desse. Ah tá. O R2 pega... 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 Isso aqui é o meu cavalo. Tá. Vamos conservar ordens então. Ahn... Clarice... Você... Vai escoltar o André. É importante. Ahn... O Sushi... Vai até... Capturar... Essa base defensiva aqui em cima. A Thalissa... A Thalissa... Vai... Com ele... Capturar essa base aqui em cima. Fajang... Você tá aqui... E o Yang... Você captura essa base aqui... Não... Você... Ataca esse maluco aqui... E você... Captura essa base aqui. O resto a gente vai vendo. Jogou o Musou de Face the Night? Pouco. Álvaro... Pouco. Minha namorada... Quase... Que lascou um tequinho de uma resíma do dente... 400 segundos. Ai... E um pouco de Persona Strike... Pode dizer que eu gostei mais da estrutura por turno. Muita loucura... O... Musou. Pode crer. Pode crer. E aí... Shoots... De Millenium. Tem... Permadath... É... Sabe por que eu não sei. Vamos... Vamos! Agora vamos! 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 Não, descansadinho... Que falta que faz... Vou ser sincero... Com vocês... Que falta que faz... É... ... poder trocar de boneco na hora. Puta que Caril! Ah... Quer ver? Clarice... Vai defender... O nosso campamento aqui em cima, peça um gol. Eu não gosto do meu show de Berserk. Oh, que chino. Eu não gosto do meu show de Berserk. 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 É um pouco mais alto! Esse é o meu show! Eu não gosto do meu show de secarem! Fique para ficar bem! E eu sou таких não! Eu sou eu que estou feliz! É um pouco mais alto! O que é o problema? É isso que eu estou? Eu não sou eu! Você pode... Eu nem estou. Eu vou me defender essa base aqui, né? Por favor. Fahdian, pode vir aqui Atacar uma das pessoas que tá aqui em cima Atacar uma das pessoas que estão sofrendo Não tem nada pra defender ali em cima Ah, Atalisa e o Sushi defen- É... Ótimo Agora eles podem então... Sushi, captura essa base aqui E Atalisa vai com você defen- É... Capturar essa base aqui Eu preciso dar um jeito aqui, né? Sim, primeiro lá em baixo Vou lá em cima, porque lá em cima é base, né? Base é embaçada Oh, volta aqui, ó! Eu acordei o botão especial sem querer Ops Uau, o Tzau 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 capturou a base nossa? Como? Onde? Quando? Por quê? Volta aqui, ó! Ah, ele se capturou lá embaixo, que filho da puta! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, vamos ver isso aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. 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 Se os caras atacaram a nós, vão tomar. Vão tomar. Muito violento. Muita violência. Não dá mais o lento que bater no cidadão com um banco. Eu vou varrer aqui por baixo esses caras. E aí, Loki, para aí. Obrigado pelo sub. Você é me vindo. Que franquia que eu queria que tivesse um soco? Não sei. Sinceramente. Ah, o Tastachi no banco. Ah, eu já almoçaram. Eu já almocei. Não sei tarde hoje, até. Não sei, já era quase meio dia. Eu já almoçaram. 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 Não, eu já almoçaram. Não, isso foi provocada. Não. E o Sushista e a Kuros 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 Ah não, a Kuros E o Sushista e a Kuros E o Sushista e a Kuros E o Sushista e a Kuros O Sushista e a Kuros E 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 a Kuros E o Sushista e a Kuros E a Kuros E a Kuros E o Sushista 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 e a Kuros E a Kuros E o Sushista 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 e a Kuros E a Kuros E o Sushista 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 e a Kuros A Thalissa precisa descansar, né? Tadinha. Ó, todo mundo se... Eeeh, desaustão. Eeeh. Olha, deram um cinto de vitalidade pra gente. Tá. Agora... Puta, eu vou precisar mandar uma galera embora, cara. Deixa eu ver. O que a gente tinha de... Ah, pedi suplais. Construir uma forja e participar em invasão e ganhar. Talvez eu tente pegar esses... Essas coisas aí. Pedir suplais. Pra quem? Tentar pedir suplais pra você. Ele não dá... Não dá... Ah, tem chance de sucesso, né? Rapaz, é tudo baixo, hein? Não. 57%? 53%. Cara, o Xun Yu é... Mó bom, hein? De negociação. É bom. O Xun Yu, ele é bom em negociação. Isso é... Isso é... Isso é... O Xun Yu é um bom negociador. 58%. 53%. 53%. 57%. 54%. 54%. 55%. 55%. 55%. 72%. 57%. 57%. 71%. Porra, Liu Bei, né? O Liu Bei me deve um favor. O Liu Bei me deve um favor. Ele não... Filho da puta! Ele não concordou. Sabia que o Liu Bei era um pau no cu. Sempre soube. E estão invadindo de novo. Ah! Gestiu algum Musou com IP ocidental? Ah... Teve um Musou da Guerra de Troia. No começo do Play 3. Eu sabia que o Liu Bei era um... Que eu não podia confiar no Liu Bei. Puta que pariu. Vamos com quem? Mas acho que fora isso não teve nenhum Musou com... Com... Coisa estudental. Tem esse Musou de Troia. E tem o... 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 O Warrior Zorochi bota uns bonecos tipo Ares, Atena, Aquiles. Sabe? Eu quero jogar com o Charrudu um pouquinho. Vamos mandar... Vamos mandar os... 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 Os Bucha. Não, tá ali, Sano. Quero poupar um pouco. Quero poupar um pouco essa galera. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Eu gastei os pontos pra... Pra usar o item. Ok. Esse eu não posso... Ah, posso dar a ordem sim, olha só. Tá. Ah... Fing, essa base... Você... Fing, ataca essa base aqui. Let's go. Esse é o meu nome preferido de nobre. Pepino o breve. Se alguém quer saber, esse é o meu nome preferido de nobre. Se alguém quer saber, esse é o meu nome favorito dos meus discos. Ele é o filho da puta mais, mais durão que existe em toda essa história. Nossa, vai flush. Ele é o seu nome preferido de nobre. Se você quiser... Se você quiser... Se eu quiser dizer... Eu não terminei de ler, velho, eu ouvi a história inteira por aquele podcast que eu recomendo, eu recomendo muito, o Three Kingdoms Podcast, que é um cara recomendando em forma de podcast toda a história. É muito, muito bom esse podcast, muito, muito bom mesmo. Ahm, olha o Salsal. E aí, primo? Salsal e primo do Chave Dão. Eu não preciso. Eu sou você. . 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 Sim, vamos continuar, oh yes Se você gostar de dormir, eu acho que dá, ele infelizmente está em inglês, então não tem uma versão portuguesa, inclusive, não existe tradução para o português dos romanos dos seus senos, do livro mesmo, infelizmente Mas são capítulos curtos, é tipo meia hora de cada episódio O podcast vai ser meio longo, eu não concordo quantos episódios tem no total, mas cada episódio é bem curtinho. O cara mandou um veneno, porra é esse? O cara mandou um veneno, o cara mandou um veneno. E aí, Sido? Dan F. Orders segue a história dos 3 reis mesmo ou no outro caminho? Com algumas concessões artísticas, né? Mas de modo geral, ele tem algumas concessões artísticas na história mais fiel e ele tem tipo, rotas... Ah, tipo, se tal boneco não tivesse morrido, não tivesse sido um pau no cu, não tivesse morrido. Não é coisa assim. Mas de modo geral, ele segue, segue sim a história do Romulo, ou seja. Assim, não são mudanças tão... tão drásticas para transformar um personagem em um robô gigante. Por bem ou por mal. Né? Mas... Elas eles estão. Ah não, o Dong Chang está em puta puros. Ahn... Shuyu, você vem aqui. Ajudar os cara. Ah, sim, essa é uma boa liberdade partista para tomarem por você, transformar você num robô gigante. Ahn, amarelo. Ahn, amarelo. Ahn, amarelo. Eu queria tanto que eles parassem de atacar o meu reino. No próximo turno, eu queria alguns turninhos de paz só, não mais que isso, sabe? O bom é que toda vez que me atacam e me perdem, os outros reinos ficam mais fracos. Ahn, é? Ahn, amarelo. Ohn, amarelo. Não, amarelo. Eu não sei se eu vou botar boneco para defender automaticamente o Jibin dele. Acho que tem na verdade. Eu não sei se eu vou botar o Jibin dele. Eu não sei se eu vou botar o Jibin dele. Vamos indo. Vamos indo. Defendemos novamente o nosso território. Eu quero ele para o meu exército. Eu vou soltar ou executar essa galera. O velho eu solto ele ou executo ele? Esse do cavanhaquinho. Eu solto e executo. Executei porque é um general de muitas faces. Então executa. É esse aqui. Ele tem um Shepard de padeira então eu vou soltar ele. Me dá um turno de paz. Jogo, por favor. Ok, eu ganhei um turno de paz. Agora, talvez eu já ataque lá embaixo, senão o reino debaixo do verdinho ali vai me atrapalhar. Eu acho que agora é a hora de invadir e... Uhul. Tô indo no PS4, velho. Está na hora de... Invadir. Está na hora do duelo. Então o rei vai... O rei vai... Levar todos os seus... Os seus... Guerreiros mais valorosos. E, cara, vai ser fácil essa, hein? Três... Três... Três generais... No exército e já vai... Já vai lotar já. Mas vamos levar a família, né? Então... A Sushi vai... Lisan vai... A... Li... Za... Vai também. Só tem... De família é só isso, né? Que tem. A gente não recrutou mais nenhum... Nenhum... Jogabili... Jogabili... Jogabili membro. Aqui. Vamos colocar mais uma turma. Uns caras mais fraquinhos. Só pra... Só pra defender base. Né? Uns... Uns bush, assim. Vamos botar o total só pra trabalhar. A botã cresceu. Passou o tempo, né? Não, cara. Olha o Fabrício feito aqui. Tá... Tá... Tá calor aqui. Só uma banana com linhaça? Porra, eu aceito uma banana com linhaça. Eu comeria uma banana com linhaça nesse momento. Ahn... Será que não fica melhor os loads e afins? Fico. Eu só não... Eu só não streamo do meu... Do meu... Peraí, deixa eu fazer uma coisa nojenta aqui chat rapidinho? Cadê? Peraí. Pronto. Precisava me tirar o católico, né? É... Qual a diferença do Dynasty Warriors... Ahn... Então, o lance ou velho? Porque a questão do PS5 é a logística. Ele é muito trambolhoso pra eu deixar ele aqui na minha mesa pra streamar com ele. No escritório. Não dá pra tirar ele da sala. Infelizmente. Ahn... Qual a diferença do Dynasty Warriors pro Romance of the Two Kingdoms? Parece a mesma ideia com Star Reynos e tal. A história é a mesma. Você diz o jogo, né? O Romance of the Two Kingdoms do jogo, ele é puramente estratégia. Tipo, ele é muito alto. Tem uma impressora aqui ainda. Tipo, não ia dar certo eu deixar ele aqui na... Aqui no escritório, sabe? Eu nem sei porque eu tô fortificando essas bases porque eu acho que vai ser meio fácil. Olha a diferença... A diferença de... De... De forças. Tudo bem, vamo lá. Eu acho... Sabe o que eu acho, chat? Que... Que esse negócio de limpar o nariz, né? Ahn... Lintar o... Lintar o salão. Como diz aí a... Clarissa captura essa base. Sushi captura... Captura essa base. Talissa... Talissa captura a base com o sushi. Sautsal... Você defende essa base do centro aqui. Defende essa base aqui. Defende essa base aqui. E você... Você fica aí. Eu acho que o ato de você limpar o nariz, devia ser muito mais socialmente aceito. Pô, deixa os cara, deixa os cara, deixa os cara limpar o nariz, pô. Olha lá, tem uma catota lá que tá incomodando. Por favor, deixa os cara. Qual a explicação disso pra esse boneco usar o banco como arma? Ele gosta de descansar. Enquanto eu luto. O Otávio tá dando pirô e tá cansado, né? Aí ele já tem o banquinho ali pra quando cansar ele já vai dar uma sentadinha. Dá uma sentadinha e tal. E aí? Conseguiu pegar essa barra daqui agora? Nha, eu consigo. E aí? E aí, Sushi, o que você tá fazendo aqui? Eu mandei você pra cá? Caralho, é o poder da amizade. O raio da amizade entre o Sushi e o André é lindo. O raio rosa, o relâmpago rosa da amizade unindo o Sushi e o André. Ih, caralho. O Sushi, vai ajudar o nosso amigo lá, por favor? Não tem nada nessa área real de alguém com o banco. Na verdade, o que tem, o Sushi, é que esse banco, ele é uma arma de Kung Fu. De verdade. Tá bom, você vai dar uma surra assim em todo mundo, viu? Vai super. Ah não, o Liu Gui tomou pau. É, eu não sei se eu quero manter uma pessoa fraca como você no exército. Não sei se você merece perdão. Sinceramente. Eles ele correm. Eu quero que Clarice intercepte esses vilões que estão vindo aqui por baixo. Certo. Sim. Sim. Hum. Hum. O sombra. Não é o que eu precisava agora, realmente, porque a gente está quase ganhando. Vocês não precisavam ter saído pra preparar nenhum estrategia aqui não. A propriedade é de banco destinado a Gamer, porque como é que é um banco destinado a Gamer, ou Araclaus, como é que funciona, isso é um banco com RGB? Será que essa caralho que você vai querer? A propriedade não vai ganhar. Vem matar esse cara aqui, por favor. Vem, vem me matar esse cara aqui, por favor. André matando flechas no peito. Vem, venha! Vem, venha! Ah, banco, banco, tipo banco de guarda é dinheiro, não banco de centavo. Outro tipo de palco é que você deposita... nesse bar. Vem, venha! Não se preocupe! Tranquilo! Mas eu não sei que é um inimigo, não sei, não sei! Eu sei que é um inimigo que está os inimigos. O que está com isso? Eu vi o inimigo que está fazendo! Eu tenho certeza que o inimigo está na sua casa. Eu desconfio aqui, ó. Chega, querida, cheguei! Para do banco. Para de sentar. Vencemos, temos mais, anexamos mais território. Mais possibilidades de sermos atacados por inimigos. Caralho, olha, olha, ganhei um banco bonitaço, louco. Nem vou, é, eu, eu, tchau você. Não, você me atacou muito. Você pode gritar? Você pode sair? Você pode sair também. Você tem cara de pilantra? Você tem cara de pilantra também. Vejando o Playstation, Leina. Vamos definir as, deixa eu ver. É, eu quero muita diplomacia. Colocar diplomacia no máximo, porque eu quero, porque eu não quero muita confusão. Enfim, sinceramente. Quanto mais alianças vocês fizerem para me deixar livre, para eu fazer minhas coisas, melhor. Ahn... Infraestrutura. Infraestrutura. Construir uma academia, construir um item shop e aumentar a felicidade. Infraestrutura. 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 Eu preciso passar um headzinho, né? Vou passar um headzinho ou eu vou... É... No banheiro. E tomar uma água. Não saiam daí. Não saiam daí. Eu já volto. Como que tá a configuração dos... Hum... Esse reino aqui é grande, baixo é grande, mas é meio... Mas, né? Construir facilidades. Eu preciso construir o quê? Uma academia e um item shop. A informação de instrumentos de língua. Mas ainda estou... Eu estou... Justiça. Ficará para lhes, fazilizar em longanagens. Todos os seios mausarão... Stop! Ok. Mas ainda estou tirando a procuração dos players. Peguei... Agora eu tô ganhando dinheiro Enfim Aumentar a felicidade O meu reino Como que fazia pra aumentar a felicidade mesmo? É doação, né? Fazer uma doação Vocês estão tristes aqui, não? Como é que vocês estão tristes? Aqui vocês estão tristes Fazer uma doação aqui People are very happy Tome de medicina, ok Tá, preciso construir uma academia pra completar os coisos Será que eu... Sabe qual é o lance? O lance... Caraca, tem muita gente aqui, né? O lance aqui... Eu queria pegar os jogadores turma, né? E eles estão sei lá onde, velho Ah, me canta aqui Ah, me canta aqui no meio Deixa eu ver se tem certeza que aqui não tem alguém que eu já poderia ter... Não... 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 Porque a me canta aqui no bem no meio Né? Ah, eu tô aqui Eu tô aqui do lado dela Eu tô aqui A me canta aqui Aqui não tem ninguém O Corraine tá aqui A turma tá lá tudo no outro canto A mel tá aqui A mel tá aqui Então, acho que a gente tem que fazer por baixo mesmo Tipo, pegar esse meinho por baixo Porque eu acho que eu... Deixa eu ver Porque eu acho que o Rafa e o Rick estão nesse canto aqui Cadê? O Rafa tá aqui O Rafa tá aqui E o Rick tá onde? A gente fez o Rick, não fez? Não fez? Fez, né, Chet? Fez, não fez? É, então fez Então o Rafa tá aqui, certo? Não, ele tá... Onde que tava o Rafa aqui? Aqui A me canta aqui Eu tô aqui O Corra, a mel tá aqui E a mel e a Agnes estão aqui O Corra tá aqui Cara, o Rick desapareceu, velho O Rafa tá aqui Ah, o Rick tá aqui Então a gente vai ter que ser isso Tipo, ou a gente corta por cima Pra pegar o Rafa O Rafa, o Rick E aí pelo meio Como que tá? É Porque o reino mais forte O reino mais forte é onde tá o Rafa e o Rick Eu acho E agora o reino... Agora o problema é que a gente tá fazendo fronteira com o reino mais forte Quer dizer que esses pais vão começar a atacar a nós E vai ser chato Tem sim, Mr. Atlus Exclamação, Twitch Exclamação, Discord, desculpa Rapaz, dorzinha de cabeça, hein Hum, que gostoso Kingdom Info Esse cara, ele tá com muito... Ele tá com muito recurso Muito recurso Os caras se metem pela do sushi, sim Ele tá com metade a mais que a gente Ele tá com um discurso Tá com um curso Tá com coisa muito menos Muito menos distribuído Ele tem... Ele tem muito oficial Ele tem muitos training ground E muito marketplace Eu posso construir uma academia Só pra fechar o que eu preciso E aí, Vic, tudo bom? Tá A gente completou todos os nossos objetivos de virtude Ah, e agora, hein? Esse aqui a gente ataca mais Eu faço um treinamento bolado Faço um... Dou um banquete Pra aumentar a amizade entre todo mundo Eu posso fazer isso Pra comemorar Pra comemorar o... Comemorar a vitória Nossa vitória Talvez a gente realiza um grande banquete Que tal Quais são os dias do rejeque? O rejeque é uma vez por mês No fim do mês Ô, André Olha lá Detancler Destruir uma academia Construir outra Obrigado, Digni Solos Obrigado, Digni Solos Obrigado, Digni Solos 10 meses Quase um dia Tenta fazer uma aliança com esse cara Com o Reino Grande Pra ele não me atacar Talvez você dê uma boa ideia 60% Fa-jan 71 go-ja É bom ter gente ruim Xun Yu 80% Caralho Vamos fazer um acordo com eles Eu joguei o Persona 5 Strikers Jazz E aí, pimenta Tudo bom? Xun Yu Brilha Ele não aceitou 80% E o filho da puta Não aceitou Vocês são tudo um band Arrombado mesmo Bom, deixa ele se batendo Que filha da puta É que o Filipovski O Linha Quente Atrasou Por causa Porque o Edu Ficou doente Do editor E aí Deu uma Deu uma Encavalada Em algumas coisas Eu posso tentar Invadir O reino Onde tá Mikann Eles estão Mais que a gente Eles tem mais recursos Que a gente A gente pode tentar Invadir o reino Onde tá Não, não tá Eu só consigo invadir O reino Onde eu tô Através Do reino Onde tá Mikann O reino Onde tá A Mel E o Corra Eu posso invadir o reino Onde tá E o Corra Aí eu fico aberto Em Em Três Eu tô aberto No momento Em Uma Duas Três Frentes Pra me atacarem Eu vou Eu vou tá Eu vou tá aberto Em Uma Duas Três Quatro Cinco Se eu invadir o reino verde Debaixo Então eu não sei o que fazer Eu posso fazer um raid Pra diminuir Diminuir força Do reino Onde tá Mikann Do Liu Biao Posso aumentar Fazer treinamento Em grupo Pra fortalecer A galera Como assim Como assim Sir Caps Lock O que você não entendeu Hum 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 Eu acho que talvez eu faça uma raid no reino onde está a Mikannn. Acho que eu vou fazer isso. Eu acho que o pessoal vai falar sobre o Persona no próximo vértice, porque eles estão jogando também agora. Vamos dar um cutucão nessa galera. Mas aí o Rei não vai ele mesmo, né? Socorro. Vamos lá. Ah não, não é que a Mikannn está jogando, é que os reinos, eu criei todo mundo de personagens e eles estão espalhados pelo mapa. Vamos lá. E aí Anderson, tudo bom? Vamos lá. E aí Anderson, tudo bom? Vamos lá. Olha só. Listen to Jog's feeders now, hein? Aleu, William! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, menina, peraí, tem uma gente invadindo aqui por baixo, paliça, ataque essas pessoas. Eu odeio o mapa que tem vários bloqueios e não dá pra passar. Eu realmente queria que desse pra trocar entre personagens nesse jogo. Seria tão legal. Às vezes eu devo descer e ir pro meio, pra canaleta do meio, ajudar a turma ali. É, é difícil, né? A paliça está em um apuros, vamos fazer da Tawa. Ah, se desce pra trocar de boneco no meio. Não, nossa, poder trocar de boneco no meio é tão melhor. E aí, acontece isso, tipo, que aí a IA é meio burra. E aí, eu preciso ir lá salvar a IA. Ah, não! Ah, não! Agora vai ser uma porra Cara, ter pouca gente é tão ruim Tá bom Essa é a versão do Derashores, você precisa pensar um pouquinho mais Você já pode sair, o que é que você vai fazer? Vamos lá A Tavisa voltou Captura essa base aqui do Menton Não, captura a base lá da pontinha Isso não é um tapete, isso é um pergaminho É tipo um porta-pergaminhos, uma coisa assim Qual o jogo desse gênero é o melhor para incêndios no PC No PC, acho que somos de One Piece A Tavisa voltou A Tavisa voltou Conseguiu? Eu estou atrapalhando! Eu estou atrapalhando! Eu estou atrapalhando! Vocês, isso era impressionante! Tạique de novo, vamos n소cair ao vosso poder! Sai do cavalo! Sim! Venha morrer! Seвал o avanço! Iram! É que eu morro? O perfil já está acolhado! Eu não tenho para. Eu alarmar aquilo. Ai 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 para porra! Feito pra não ser um ataque! E aí E aí E aí E aí O bagulho tá pesado aqui Eu tenho um Agora Fajin pode capturar a base do meio Enquanto eu subo aqui Fajinardin Musou? Mais ou menos Ele é, até que sim Talissa capturou a base, excelente, excelente Então você pode vir capturar essa base aqui Drakengard tem partes de batalha Musou-like no chão e partes de batalha de dragão As partes de batalha de dragão são muito boas E as de Musou são, elas são, elas estão lá Tchau Quase 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 Você vai ser um grande irmão. É o mesmo tempo. Se você for um poder, você vai ser um grande amor. Ok, mais um turno para o conselho de guerra. A gente cumpriu todos os objetivos, para mostrar que o vaso da amizade é bom porque a gente quebra, pois é. Ah, e agora, hein? Acho que a gente precisa de mais homens. A gente precisa construir um mais training ground. É, a gente precisa diversificar menos. Vou tirar o item shopping para botar um training ground. Estão nos invadindo, filhos da puta! Yay! Ganhamos altas coisas. Motivo para conquistar tudo? Sim. Eu vou manter dois diplomacia e um de batalha. Eu quero que eles tentem fazer alianças e eu... Mas eu quero que eles ataquem. Não ataquem, mas ataquem só um pouco. Não ataquem, mas ataquem só um pouco. Eu vou tentar alienar um outro reino e participar de invasão. Eu vou precisar de me defender esse turno. Né? Fazer um BBB no outro reino. É. Bom, esse... No outro turno. Esse turno eu preciso me defender. Deste corno aqui. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Simplesmente mandar o rei... Mandar o rei... O rei... O próprio rei defender. Eu não joguei com a paliça ainda. Ahn... Dessa vez. Vou botar o Joron pra trabalhar. Botar o Joron pra trabalhar. Vamos botar o nosso esquadrão classe A aqui. O C e o C. Eu acho que as minhas favoritas, no momento, são Astrologian e Red Major. Astrologian é bem legal, estamos em pé de igualdade, né? Pode usar uns itenzinhos, hein? Ataque no máximo! E... deixa eu ver... Não, eu queria jogar com a Thalissa e não resisti. Não, eu queria jogar com a Thalissa e não resisti. Bom, já foi. Ahn... Ahn... Tá, o que a gente vai fazer, peraí... Ahn... Tô jogando de healer. Tem uma dica muito essencial pra dar. Presta muita atenção na lista... Na lista de membros da sua tag. É... Sempre. E não precisa deixar o seu tanque sempre com a vida cheia, no máximo. O DPS de healer também é importante. Ah, não posso... Eu não posso... Ué... Puta, eu não posso dar ordem direta. O que que eu fiz? Puta, que cagada que eu fiz pra não conseguir dar ordem direta. Ahn... Nossa, eu vou ter que ir lá na casa do chapéu agora. O Sushi não dá ordem, ele faz tudo com as próprias mãos, sim. Ou seja, vou tirar as mãos. Colular! O Sushi não está passando que eu, pelo Ratão. Cara, o Sushi tá muito forte, velho. Puta que pariu, ele tá muito forte. O poder do Sushi já não pode ser contido. Pelas barreiras mortais. É o Ring Fit, né? Caralho. O bagulho funciona mesmo, né? Puta que pariu, por que ele não consegue passar aqui? Que inferno. Conseguiu passar por aqui? Agora tem que tá a galera lá no meio. Puta merda. Vamos limpar aquela queima lá no meio. Vamos lá. Acabou, acabou. Ah, não! Caralho, o Sushi chegou, chegou. Foda-se, foda-se. Passa, vou passar. Ah, Fakinto, agarrinho, todo mundo. Tô nem aí. Que se fodam vocês disso, Sushi? Puta, essa é uma daquelas fases que tem um monte de elevação. Eu falei sobre o Samurais Warriors 5 no último vértice. Eu falei sobre o Samurais Warriors 5 no último vértice. Não, não, não. Porque é muito ruim não poder... Não poder... Não poder... Não poder... Não poder dar as ordens... Pra galera. É, eu tô... E agora? É, não acho que não. Não, tá bom já. Já tá bom, já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Não. Sim. Então isso é um suborno? Mais ou menos. Mas é assim, sim. Mas é algo mais comum em termos de corte de reino do Lúcio da China Imperial. Meio de dinheiro é pouco dinheiro. É adiante pouco dinheiro, eu acho. Se a jogabilidade pode ser perfeita, concordo. Não, não vou te promover. Ok. Salvar. Eu tenho 34 mil dinheiros, cara. Mil dinheiro não é nada. Eu quero tentar muito formar uma aliança ainda. Vamos lá, Shuyo. 83%, cara. 83. Ele aceitou. Fizemos uma aliança. Não somos invadidos, ok. Hum, tá. Eu vou tentar alianar. Vamos tentar alianar. Vamos tentar alianar. Esse cara aqui. A gente vai... 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 Espalhar rumores. Boatos. Quem vai espalhar rumores e boatos? 86%. Não deu certo. Caralho, o maluco baniu o meu general. Ou não, baniu, baniu... Ah, eu espalhei um boato sobre o general do cara e o cara baniu o general dele. Por favor. Eu acho que eu vou ajudar. Hum, ok. O Liu Biao é o cara que a gente... A gente acabou de... O Liu Biao... A gente acabou de se defender contra uma invasão dele. Aí eu fui lá. Fiz uma aliança com ele. E agora ele tá vindo... Pedir um... Pedir um acordo. De alguma coisa. Ele tá pedindo 1610 de cada um dos recursos do meu reino. A gente quer isso. A gente vai querer invadir ele depois. Mas ele tá forte. 2019 com a loadalônqua... A gente vai convid2 toda uma invasão dele. Mas ele tá novas de sete. Vão a vermelha. A gente vai nuit. Leve e 14 ini. E aí O Yoshi E aí 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 E agora? E agora? E agora? Eu não sei se vai ficar muito forte se eu der essa grana pra ele. A gente tem uma aliança, então... Mas o André, o André, o André é um, é um, é um, é um, é um, monarca bondoso. É, eu vou, eu vou, eu vou, é, sim. Esse cara vai tentar ficar com essa fronteira segura, pelo menos. Tá. Eu posso tentar invadir esse aí, né, agora? Porque eu tô, eu tô seguro... Cadê? Eu tô seguro contra o Liu Bial no meio. E aí eu ganho acesso. Deixa eu ver como tá. Nossa, esse reino tá bem fraquinho. Acho que eu posso... Ah, não, eu posso dar prefeituras pras pessoas, na verdade. Eu vou dar uma prefeitura pra Thalissa. Ela vai ser prefeita da onde? Daqui de baixo. Ué. Já tem prefeito aqui? Entendi. Ok. A Sushi já é Marshall, a Clarice já é a Estrategista, e a Thalissa é a Prefeita. Posso dar danos subordinados pra eles, olha só. Subordinados. Katsu. Subordinados. Subordinados. Eu não sei pra que serve deixar subordinados aqui. Sinceramente. Oh, Katsu. E aí, Paulo, tudo bom? Ah, eu gastei um turno pra fazer isso. Eu acho que eu preciso construir, talvez, mais... Mais mina. Mini training ground. Porque eu não tô usando... Porque eu não tô usando... Eu não tô usando... Aí tem shopping, né, basicamente. Eu não tô usando academia. Training ground vai me dar mais tropa. Mina vai me dar mais material. Marketplace vai me dar mais ouro. Então, eu não preciso de mais market... Marketplace? Não tô gostando de dinheiro também, né? Acho que é melhor... Ah... Training ground. Pra ganhar mais tropinhas. Porque eu preciso... Preciso alcançar o reino que tá mais forte. Em termos de tropa. E aí, Paulo? Obrigado pelo sub. Brandon e Zila, obrigado pelo sub. Você é muito idiota. Lembra de passar na China? Sim. Podem se invadir aí à vontade. Ah, o conselho de guerra é no mês que vem. Então, acho que a gente vai tentar invadir e dominar o... Anexar o reino de baixo, então. Eu acho. Anexar o reino de baixo. Vai. Delice vai. Sushi vai. Vai todo mundo. Foda-se. Vai todo mundo. Vai, vai, vai. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vocês vão tudo passear. Vamos fucking go. Não, Shoui. Esse jogo é sobre o período dos três reinos. Caralho, que mapinha pequenininho. Nem vou fortificar base nem nada. Vai dar dózinha até dos caras. E vai dar dózinha até dos caras. Não, porque aqui é um brazo. Não, você vai, vai. Isso não é que vai. Clarice, você captura essa base aqui, Chahodun, você captura essa base aqui com essa base aqui, Thalissa captura essa base aqui, Sushi vai com a Thalissa capturar essa base daqui, o Tsau Tsau captura essa base aqui comigo, a Jirun captura a base com a Clarice, e o Xinyu captura essa base junto com não sei mais quem, let's go! A Shira tem o seu próprio período de reinos em guerra, estados combatentes e tal, mas ele é antes do período dos 300, se não me falha a memória, ele vem antes dos 300. A Shira tem o seu próprio período de treino 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 de tre É... em português eu acho que não tem, eu posso dizer que não tem, especificamente sobre o Romance dos Tresrenos, é o livro Romance dos Tresrenos, mas não tem português, infelizmente. O pincel é para representar o lado artístico, não é? Sim. Essa foi a nossa lógica. Nós de criar os ronetas. O que está acontecendo? O que vocês estão apanhando aí, galera? Que porra é essa? Puta, eles estão indo na base. Filhas da puta. É, mas por aqui é mais perto, eu acho. Eu tenho um risco de merda em busca. Você está de sacanagem com a minha cara. Vou tentar levar todos os ronetas! A trascada, o inimigo é forte. �를 torne a ser cuidado. Você pode decidir? A luta que estava ganha já. Obrigado, Tchau Tchau. Ixe, o Corra veio te desafiar. O Corra veio me desafiar... Ixe, o Corra veio te desafiar. O que é isso? Tchau, Kou. Eita, Hanjong veio ser nossa amiga, é? Louco. A missa voltou, Sushi voltou. Vocês não me assustam assim, pelo amor de Deus. Vencemos. Vencemos. Você, amigo, você, chefe do outro exército, você vai pra bala. E esse homem bárbaro, bárbaro boa pinta, o que a gente faz com ele? Eu não quero, não sei se eu quero recrutar mais gente. Tem gente pra caralho já. Juguedin, você derrotou ou a Clarice ou a Thalice, então por isso você vai ser executado. E aí, esse homem da trouxinha na cabeça, eu não sei, da gravatinha na cabeça. O que a gente faz com ele? O que a gente faz com ele? O que a gente faz com ele? Mata, mata. Esse homem com claramente uma barba falsa. Está com uma barba falsa, não vou te executar Uh, temos mais um reino Temos todos os roles Eu vou mandar pessoal e diplomacia Tá bom, agora a gente pode tentar recrutar o Korra Porque ele está nesse reino aqui que a gente coisou, né? Vamos tentar outra aliança Participar de invasão Ah, e pedir supois O Korra estava... Ué, cadê? Pô, o Korra está... Ah, o Korra está aqui do lado Ele veio de uma região do lado para ajudar os caras Hum... Acho que a gente precisa todo mundo mandar um... Tem que todo mundo descansar agora, né? Eu acho Acabou a nossa aliança com o reino do Liu Biao O líder vagabundo Pan Jiang Esse são os nossos termos Estou esperando uma resposta positiva Esse cara não pode aceitar não, cara Que folgado Que folgado Nunca vi esse cara, nunca fez nada por mim Não? O motivo de ficar no pai é sim É... Eu preciso passar um redzinho, né? É... Estou atrasado nos redzinhos O que eu achei do The Last of Us 9? Ah... Esquisito Não achei ele ruim Ele só é muito diferente, esquisito, sei lá Não O que que você tem aqui? Dois Marketplace Vai gerar bastante dinheiro Zero Cordeiro E aí, Zero Cordeiro Vou tentar fazer outra aliança com o pessoal daqui Aqui ó Deixa eu ver... Como é que tá a força? Ih, tá aqui, tá pequenininho também Embaixo Vai ser nosso próximo alvo Então não preciso... Eu vou tentar fazer a aliança com o cara do meio de novo aqui, eu acho Com o Liu... Ou... Ou o Xing Ou com o Liu Biao Ou com o Liu Biao Quem que tá mais forte? O Liu Biao tá um pouco mais forte Tenta fazer com o Liu Biao de novo Um... O Liu Biao Vai ser um Liu 83, hein Bora pra nós Ele aceitou, legal Não, acabou a bateria Preciso pegar o fio da bateria aqui Zero cordeiro, obrigado pelo sub Eu já Ou o Shing Eu já venho aí, vou pegar o fio do carregador Oi É um assistente? Não, é um controle arcade Ah, o Fifa tem muitas coisas legais de ambientação Ok, Slyfox Tá bom Level de querer? Quem sabe Estamos sendo invadidos Os caras estão invadindo nós, véi Os caras estão invadindo nós Por favor, André, não vai ele mesmo Eu quero, eu quero jogar com a Taliça Eu vou jogar com a Taliça Nesse exército Bata do Sly, eu podia ser do PPC, eu também acho Agora eu sei E aí Eu vou jogar com a Taliça Eu vou jogar com a Taliça Eu vou jogar com a Taliça Agora eu sei que esse mapa é um saco de... De navegar Eu vou jogar com a Taliça Tá, hum... Clarice Ataque, captura, captura essa base aqui Se o Jiu, captura essa base também Você fica defendendo essa base De vocês mesmo De vocês mesmo E... Captura essa base daqui Debaixo Eu tô onde no mapa? Tô Aqui em cima Captura essa base daqui Desen fascinando Olha aí Aqui O undi a minha envelhe 측ada Oferece Devia ter se fortificado A grandelia A grandelia Considando Eu também acho que o beta do story podia ser do pra PC. Concordo plenamente com isso. Quem é que tá indo ali embaixo? Saoren, ataca essa turma aqui, faz favor. A gente está em apuros. Ou corre. Vamos salvar essa galera aqui então. Da direita que eles estão, tá bem complicado a situação aqui. Dessa canaleta da direita aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se alguém já atitava nas lives de criação de boneco, me lembrem, por favor. Estou em super não lembro. Estou em super não lembro. O que é isso? Daís voltou E aí E aí Vamos ajudar os cara do outro lado agora Precisa né Só para se sentir assim. Não pensou isso, eu nunca mais sei. Como eu estou atrapalhando. Não. Tudo está calado. Aqui é os direitos das pessoas que estão ali. E não tem problema. Acabou que a gente não chegou. Tem um novo novo inimigo. Tem um novo inimigo. Que tipo? Eu vou! Eu vou! Eu vou te ajudar! Sim, vamos avançar. Olha, o homem está de sacanagem comigo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O que é isso? Não, não me... Posso morrer. Morrer. Fuja. Volte, volte pra... Volte pra defender a base aqui. Não quero que você morra. Fuja. Não, 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 não. Vamos passar pela base. Peraí, base. Vamos lá, base ali. Acho que a base é ali, na verdade. Caralho, tem 35 milhões de comandantes inimigos ali naquele canto. Pronto, cheguei, 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 cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, tem muita gente aqui. Peraí, vamos lá. Tudo bem, não tem problema, porque a Thalissa passa o princípio geral. Pronto, pronto, problema resolvido. Problema 100% resolvido. ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.